Essa vai tocar na Montana MF Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Biauí Chegou sexta-feira, já tô pronto pra ativar Trabalhei a semana inteira, sem me descansar A mulher me perturbando, falando não vai sair Calma, bebê, tô no ponto de dormir E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Vai, 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 vai Não tô dormindo, porra JPEG, divulga a música Áudio profissional Tô no carnaval, da novinha se prepara pra sentar, sentar legal Tô no carnaval, tô no carnaval Agora é ser, trovinha, ser, trovinha Senta, 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 senta legal Senta, senta, senta legal Senta, senta, senta Vai, vai, vai Senta, senta, senta legal Senta, senta, senta legal Senta, senta Chegou sexta-feira Já tô pronto pra ativar Trabalho a semana inteira Sem me descansar A mulher me perturbando, falando não vai sair Calma, bebê E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Não tô dormindo, porra Cai na real Tô no carnaval, caralho Tô no carnaval A novinha se prepara pra sentar, senta, senta legal Tô no carnaval Tô no carnaval A novinha se prepara pra sentar, senta, senta legal Senta, 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 senta legal Senta, senta, senta Senta gostosa Senta legal Senta, 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 senta legal Senta, senta Chama no swing, diversão Estoura aí meu parceiro Marcelo Carrias de Claudão Maranhão Alô Júnior É, eletro salve Estoura aí meu patrão JL Divulga Music Empurrando qualidade 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 Tchau, tchau.